Alegria, entendeu? Alegria que eu teve na minha vida, eu salvar. O senhor tinha saído de casa? Eu saí na hora, eu ia trabalhar, eu tava... Aí chegou, eu lembrei que eu tinha que deixar o dinheiro do pão. Aí eu voltei pra deixar o dinheiro, o dinheiro tá até que no meu bolso, dois reais. Falei, vou deixar o dinheiro pra ela comprar o pão. Quando eu volto, eu entrei dentro de casa, ela só tinha a casa, estralou. Aí eu entrei dentro de casa, eu escutei outro estralo. Aí eu subi em cima da laje. Aí quando eu voltei, deu outro estrado que eu olhei pro lado de fora, tava uma rachadura assim, a casa tava descendo. Aí eu corri lá dentro, chamei ela, vamos correr pra fora e vou tirar os meninos que a casa vai cair. Depois a gente saiu, levou cinco minutos, a gente tava pro lado de fora. Era assim, andando, a casa caiu. Caiu tudo. Caiu tudo aí, como é que ficou? Qual era a casa do senhor? Essa daí, caiu. Essa aqui. Isso aí, ó. Graças a Deus. Não fiquei nem com chinelo. Graças a Deus, graças a Deus. Nada, não reclama de nada. Não, é isso, tô falando, né. Graças a Deus, a gente já vê umas crianças, né, e ela também, e eu. Que eu vou trabalhar, ela tava aí debaixo, apertada aí, porque ela não ia sair. Entendeu? Eu voltei pra me entregar o dinheiro do pão. Aí quando eu volto... A casa do senhor já tinha sido interditada? Já, os caras já tiveram aí, já tinham feito o leitamento, já. Entendeu? E por que o senhor não deixou a casa do senhor? Ele não deixou porque eles prometeram o dinheiro do aluguel. E a gente não tem dinheiro pra pagar o aluguel. A gente queimou até sair esse dinheiro. Porque a gente não pode pagar o aluguel, né, com 300, 400 contas. Entendeu? Então eu não posso pagar. Então a gente tava esperando sair o dinheiro do aluguel pra gente pagar o aluguel e sair da casa. Mas enquanto que não sai, a gente fica. Porque a gente não tem condições de pagar. O senhor viu que não é bom, né, ficar. Não, a gente sabia disso. Eu já sabia. Mas agora o senhor comprou. A gente não conseguiu sair porque a gente não tem condições de pagar o aluguel. A gente não tem outra casa fora pra gente sair. Mas senão a gente já tinha que sair há muito tempo. Porque isso já foi, já foi, já tem uns dois meses que já teve aí. A gente já fez o leitamento na prefeitura. Tudinho, isso aí vai sair, ia sair. Não foi, eles não mandaram ser com abrigo? Não. Nada desse tipo? Não, eles só falaram assim, ó. Cês aguentam aí, mas aí que a gente vai sair, vai sair o dinheiro de vocês pra vocês pagar aluguel. Entendeu? E a gente também não queria pra isso porque a gente tem três fiancinhas pequenas. A gente não pode também socar em qualquer lugar. A gente sabe, né? A gente tem família. Mas é melhor, mas é melhor ir pra outro lugar. Eu concordo. Imagina, imagina se tivesse sido diferente. Não, eu sei, mas graças a Deus não conseguiu perder umas coisas, mas não conseguiu. A vida da gente salveu. Mas a gente tava esperando sair pra gente pagar um aluguel, sair daí. Entendeu? Foi aonde que até hoje não saiu. Tem uns dois meses. Que já teve aí. A gente já fez o alificamento na prefeitura. A gente já foi lá na cidade, na prefeitura. Esperando sair esse negócio e não sai. Então a gente tava esperando ver quem tem que pagar o aluguel. Porque a gente não tem que pagar o aluguel, né? 300, 400 pontos. Porque eu tenho três crianças pequenas. Tudo criança. Um tem seis meses. São filhos do senhor? Não. Eles não estão aqui não. São tudo pequenos. Tem uns de cinco anos, outros tem quatro meses. Entendeu? Mas aquela casa ali embaixo com a interditada? Hã? Já, já. O pessoal tá saindo? Não, não sei agora, né? Mas tava. Aquela ali também, pra cima e tudo tava. Mas como é que é, né? A gente tava esperando ver que saiu um aluguel. Mas a gente saiu daí. Entendeu? Mas a gente espera, espera, espera. E não saiu. Entendeu? Mas aconteceu isso. Mas, graças a Deus, né? A gente se salveu, né? Pergimos as coisas todas. Não tem nada. A gente tá com saúde, né? A gente tá com a vida, né? Isso que é importante. Daí que o senhor tem que ter consciência. Já tem que ter sentido. É, porque a vida eu fico triste. E alegria. Não é nem tristeza, mas alegria. O senhor salveu os meninos. O senhor falou, vou trabalhar. Ah, deixa ela lá sem fome. Vou trabalhar. Deixa ela lá. Deixa ela dar um jeito lá. Compra o pão dela. Vou trabalhar. E eu não volto pra entregar o dinheiro. Ela tinha morrido com as crianças. Entendeu? Eu acho, sei lá. Deus talvez tirava ela também, né? Como me tirou. Não deu essa dica. Podia dar ela sair também. Mas ela talvez não ia sair. Porque ela, né? Tava até deitada ainda. Agora de manhã. Era seis e meia. Às sete horas da manhã. Entendeu? Ela podia ter vir a Deus. Deus é contigo, irmão. Deus é contigo. Deus é com a tua família. Não vai te desamparar, não. Eu agradeço muito a Deus. Não se preocupa, não. Eu agradeço muito a Deus. Me dá essa vontade de voltar pra entregar o dinheiro do pão. Entendeu? E quando eu sei isso, eu vou salvar todos. Não sair daqui agora, não. Que a gente tá resolvendo aí o negócio social com a gente. Entendeu? Não sair daqui agora, não. E aí, a gente... A gente não tem um... Deus é com vocês. Deus é com vocês. Dá glória a Deus. Agradece a Deus pelo livramento. Entendeu? Nada de tristeza. A gente não tem nada, mas graças a Deus... Deus é muito bom. A gente só tem uma roupa do corpo. Deus tava esperando ela sair pra poder a casa desabar. Entendeu? A gente só tem uma roupa do corpo, mas graças a Deus a gente tá aí, né? Com saúde, tudo bem, né? A gente tá... A gente tá na pior. É isso aí. É, eu agradeço muito a Deus por isso. Graças a Deus. Já vemos tudo. Não temos nada, mas pelo menos a gente tem nossa vida, né? É o importante. Até que vai. É, eu... É, eu... É, eu... É, eu... Obrigado.